Anteriormente, falamos sobre a febre amarela e os ciclos epidemiológicos. O surto atual pelo qual passam diversos estados brasileiros é do ciclo silvestre. A última ocorrência de febre amarela urbana no Brasil foi em 1942. Segundo o Ministério da Saúde, de 1º de julho de 2017 a 19 de março deste ano foram confirmados 920 casos da doença e 300 óbitos. Se estivéssemos passando pelo ciclo urbano, esses números seriam muito maiores, já que o mosquito Aedes é o que não falta nas cidades brasileiras. Felizmente temos uma forma bastante eficaz de prevenção, a vacinação. A vacina de vírus atenuado contra a febre amarela, a 17DD, é derivada de um vírus isolado em Gana em 1927 e é atenuada ao se cultivar o vírus em ovos de galinha. Para produzir a vacina, nós precisamos do vírus em uma grande quantidade. Como o vírus precisa de um hospedeiro para se multiplicar, e como na produção da vacina nós precisamos que ele perca a habilidade de infectar humanos, nós utilizamos ovos de galinha. O vírus se torna atenuado ao ser cultivado em um organismo diferente daquele que normalmente infecta. Ele desaprende a infectar humanos e aprende a infectar ovos de galinha. Isso acontece porque mutações que irão permitir que ele infecte melhor esse novo tipo celular vão ser selecionadas e passadas para os novos vírus. Com o tempo, os vírus produzidos não serão capazes de infectar tão bem o hospedeiro original, que é o ser humano. Mas ainda assim, são capazes de desencadear uma resposta imune. Por ser produzida em ovos, a vacina da febre amarela é contraindicada para pessoas alérgicas a ovo. Além do vírus atenuado, a vacina ainda contém açúcares como sacarose sorbitol e gelatina para estabilizar a vacina, para que ela continue potente mesmo após transporte e estocagem. Outras substâncias como antibióticos podem ser encontradas em vacinas, já que são usadas na sua produção, para evitar que haja contaminação por bactérias. A vacina vem em forma de pó com validade de 24 meses, mas depois de adicionar o seu diluente, ela deve ser mantida em geladeira e tem validade de 6 horas. Depois desse período, ela pode perder sua potência e não gerar a proteção. Devido ao grande número de casos, alguns estados estão fornecendo a vacina fracionada, que contém 1 quinto da dose da vacina convencional. Nesse caso, a proteção se dá por pelo menos 8 anos, sendo necessária uma nova vacinação após esse período. Esse período de proteção foi definido através de diversos estudos, inclusive realizados no Laboratório Biomanguinhos da Fundação Oswaldo Cruz. Nesse estudo, 319 militares foram vacinados dessa forma em 2009. Em 2017, 8 anos após a vacinação, ainda foi possível detectar a presença de anticorpos contra a febre amarela em 85,3% dos participantes, semelhante ao observado com a dose padrão nesse mesmo período. Ou seja, até o momento, sabe-se que após 8 anos, a proteção com a vacina fracionada ainda é efetiva. Conforme o estudo prosseguir, pode ser que esse período de proteção aumente. Esse é o mesmo caso da retirada da dose de reforço após 10 anos da primeira dose. Em 2013, a Organização Mundial da Saúde concluiu que apenas uma dose da vacina era suficiente para conferir imunidade para toda a vida. Para chegar a essa conclusão, eles realizaram uma revisão sistemática no qual 8 estudos avaliaram a eficácia da vacina após 10 a 40 anos da imunização. A porcentagem de indivíduos com nível de anticorpos capaz de gerar proteção contra o vírus variou de 74,5% a 100%. Por isso, a nova recomendação é de apenas uma dose convencional, sem necessidade do reforço. Como a vacina é feita com o vírus vivo atenuado, ela pode gerar reações leves. Cerca de 30% dos vacinados podem apresentar essas reações leves como febre, dor de cabeça, e no corpo, de 3 a 4 dias depois da vacinação. As chances da pessoa apresentar reações graves é de uma em cada 1 milhão de pessoas vacinadas. Se considerarmos a situação de surto em muitas cidades, é mais aconselhável tomar a vacina do que correr um risco maior de ser infectado com o vírus através da picada do mosquito. A campanha de vacinação no Brasil ainda continua neste e no próximo ano. Se você está numa área de risco, não se esqueça de se vacinar. Se você gostou deste vídeo, curta e também compartilhe. Até a próxima!